Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui na Lagoa do Portinho, um dos lugares turísticos que temos aqui na nossa cidade de Parnaíba, vou mostrar para vocês o outro lado, muito visitado, para quem quer fazer uma aventura de quadriciclo, ou quem tem seus carros tracionados, 4x4, pode fazer esse passeio, esse passeio para esse lado, não é difícil o acesso, mas é bom você ter um guia, alguém com referência nessa região, estou passando por essas ilhas, se vocês observarem, mesmo que estou observando que tem chovido, estou achando a Lagoa do Portinho com esses pontos muito rasos, e seria, não sei, mas assim, eu sempre observo os problemas que tivemos há anos atrás com o desvio de água, então seria bom as autoridades chegassem a ver esse vídeo, dar uma olhada, como é que está a Lagoa do Portinho, e aí vocês estão vendo aí um momento aí de lazer, o pessoal vem, tira fotos, principalmente no finalzinho de tarde, ou seja, o cor do sol, então, é um local de grande atrativo, que temos aqui na nossa cidade de Parnaíba, que é a nossa famosa Lagoa do Portinho, tá, umas urnas de média, mais de 30 metros de altura, tá, então assim você vem, faz o passeio, tem um tempo ali para banhar, então, muito bacana, esse lazer, para vocês possam todos conhecer, né, se você chegar aqui na cidade de Parnaíba, não deixe de visitar a Lagoa do Portinho, por ser um grande atrativo turístico, nessa cidade, eu me lembro, na época, há muito tempo atrás, esse período de férias, né, o pessoal ia para a praia de Atalaia, né, e voltava para tirar o sal da Lagoa do Portinho, lógico que a Lagoa do Portinho está mudando, mudou muito ao longo dos anos, às vezes, às vezes, vai melhor, outros, alguns pontos, piorou, mas, no geral, ela ainda continua um local de grande atrativo turístico, tá, então, a PHBD tem vários vídeos da Lagoa do Portinho, e a gente sempre faz nosso primeiro vídeo, 2023, né, vou mostrar aqui para vocês, ó, os grandes atrativos que temos aqui na nossa Lagoa, tá bom? E isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio, então, só um momento de mostrar para vocês, esses pontos, olha aí, essas ilhas, elas não ficam desse jeito, estou admirado a isso, porque elas ficam sob messas, elas não são de aparecer, né, estou observando aí, ó, um ponto muito de... terra, né, é algo para a gente observar, aí vocês estão vendo aí um passeio, aí, ó, mostro aqui para vocês, aqui, ó, o pessoal vem, vai lá para o outro lado, depois eu estou voltando novamente, então, cresce também a questão da economia, porque tem vários empreendedores que utilizam a Lagoa do Portinho para se sustentar, então, é um passeio desse tipo aí, ó, então, vale a pena, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço, e fiquem beijos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.